Se você quiser aprender, se especializar num instrumento, agora o Cifra Club, além de inúmeras, infinitas cifras, tem letras cifradas e aulas disponíveis, gratuitas, eles também tem o Cifra Club Academy. Você vai no cifraclub.com.br barra academy e lá tem aulas mais específicas de canto, violão, guitarra, teclado, cavaco, acho que até cavaco tem aula de muitas coisas lá. Então dá uma visitada nessa nova plataforma, apesar de ser na mesma plataforma, cifraclub.com.br, é todo um universo novo de conteúdo que está dentro do Academy. Então eu convido vocês a fazerem isso depois, depois, porque agora vocês vão me ver aprendendo aqui. O QR Code está na tela aí. E o QR Code está na tela. Esse QR Code é o quê? É para mandar para lá? É, já cai direto lá no... Ah, derrubei um... Cifraclub Academy. Derrubei um negócio. Não, está bom. Você sabe que esse... É, não está muito afinado. Não. Mas o meu celular não carregou, cara. É, o violão tem afinado para o violão. Está na fina do violão mesmo. Aperta aí o túnel. Não é super preciso, mas vai. É, Rafa, cuidado aí. Tá? O que? O braço? Aqui assim? Para sair do risco? É, desculpa. Beleza, eu vou vir um pouquinho mais para cá. Melhorou agora. Beleza. Então, como que seria? Qual música a gente vai tocar? Oi. Ô, perdão. Ah, está bonito o som. Está legal? Tá. Então, cara, é... Que música a gente vai tocar? Vamos fazer uma clássica do Charlie Brown para... Cara, eu tenho que... Assim... É, proibida para mim seria a sugestão, a balada bacana, todo mundo conhece. Super fácil, né? Para quem é iniciante, assim, de... São quatro notas, né, cara? É... Só lembrando, assim, que a afinação do Charlie Brown é meio tom abaixo, né? Então, para quem não sabe, a afinação não é padrão, né? Então a gente toca tudo em bemol que a gente fala, né? Tudo meio tom abaixo, né? Então, se o cara vai afinar padrão e vai ouvir a música para tocar junto, não vai dar certo, né? Não vai dar certo, né? Você pega o afinador lá e coloca mi, mi, bemol... Se a afinação é lá, bota para lá, bemol... É, no caso, deve bater um ré sustenido ali, né? Uhum. No caso aqui, eu estava afinando... Ah, sim, aí tem a maioria dos afinadores da... Então vai bater ré sustenido, sol sustenido, dó sustenido... Tá. O sol vai virar um fá sustenido, o si vai virar um lá sustenido e o mi vai virar um ré sustenido de novo, né? Então, para quem estiver em casa, assim, vai ser isso. Aqui já estamos afinados. É. Abaixo. Então, tipo... Lembrando que isso aqui foi um desafio que o Cifra Club nos lançou. Ele lançou o desafio de que o cara do Angra e o cara do Charlie Brown fizessem um troca-troca. Então, nós trocamos nossos instrumentos e agora vou tocar no baixo. Tá, tá rolando, tá tudo certinho aí? Tá, né? Tá, agora preciso aprender a música. É, então, ela tem uma introdução que começa com uns ataques aqui em fá sustenido, né? Que é na segunda casa, nessa corda mi. E vem pro dó sustenido e o si, né? E aí fica essa levada meio... Vou tocar com palita. É, aí fica essa levada meio escassa, assim, né? Então fica... Ó, bem básica, né? Uma levada mais básica. Então você é um brown professor. Ela achou meu cabelo... Aí si... Dó sustenido. Proibida pra mim. Lá no... Então, assim, né? Então... É, me conta os acordes. É, desculpa. É um mi maior. Si maior. Si. Dó sustenido. Isso. E um lá. Isso. E aí o refrão continua igual. Se não é eu quem vai fazer você feliz. Se não é eu quem vai fazer você feliz. Se não é eu quem vai fazer você feliz. Se não é eu quem vai fazer você feliz. Aí vai pra aquela introdução de novo. Vamos, cara. Aí vai pra segunda parte. Eu me fraquei pensando em você. Eu vou fazer de tudo que eu puder. Eu vou roubar essa mulher pra mim. Se não é eu quem vai fazer você feliz. Eu posso te ligar a qualquer hora. Mas eu não sinto o seu nome. Se não é eu quem vai fazer você feliz. Se não é eu quem vai fazer você feliz. Se não é eu quem vai fazer você feliz. Se não é eu quem vai fazer você feliz. E aí vai pra você. E aí vai pra você. E aí vai pra você. Eu já ouvi bastante essa música. Então eu mais ou menos fui lembrando. O volume tá no máximo? Tá. Ah, faltou pegada mesmo então. Não, é porque a galera tá sacanagem mesmo. Nossa, essa é desgraçada. É nada, pô. Ficou legal, cara. Eu tava ouvindo bem o baixo antes. A gente tá no seu saco. Claro, eu não sou baixista. Eu ainda tava tocando de paleta. E ficou bem legal essa pessoa levada mais de paleta. Ficou meio um hard rock assim. Ficou uma coisa mais... Bondade sua, meu amigo. É verdade, cara. Ficou bonito. Ficou legal, cara. Ficou bonito. Não, obrigado. Obrigado, obrigado. Pô, esse foi o momento desafio Cifra Club. Não é? Obrigado. Se você quer ter pegada, quer aprender a tocar o baixo e não fazer como eu, então entra lá no Cifra Club Academy e tenha uma aula de baixo, a Vera, pra você aprender a fazer o som correto aqui. Pô, cara. Eu pensei nessa piada durante... Sério? Quando você tava tocando, era só uma piada. Era só pra me diminuir bem. Mas era só uma piada. Tá bom. Não tem problema. Obrigado.